Teu fluir é melhor do que tudo que eu conheço Tua presença é maior do que tudo que eu anseio Tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo Te amo, meu Jesus Tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo Te amo, meu Jesus Teus cabelos ungidos estão Com o óleo de alegria Tua fragrância é mais doce Que o perfume das flores Teus cabelos ungidos estão Com o óleo de alegria Tua fragrância é maior É bem melhor que o perfume das flores Tudo que posso é recostar-me no Teu peito E cheirar os Teus cabelos Me embriagar no Teu amor Tudo que posso é recostar-me no Teu peito E cheirar os Teus cabelos Me embriagar no Teu peito E cheirar os teus cabelos Tudo que posso é recostar-me no Teu peito Tudo o que posso, tudo o que posso, tudo o que posso é me embriagar no Teu amor. Tudo o que posso é recostar-me no Teu peito e cheirar os Teus cabelos, me embriagar no Teu amor. Tudo o que posso é render-me a Ti e dizer que eu Te amo, Te amo, meu Jesus.